Esse é o Funk Consciente, pega a visão Hoje ponho 200 na minha panameira E os bico perguntam como o neguinho se levantou Fui pro Cogné, tô na luta assim Nada cai do céu, só chuva neguinho Tanto que lutei, Deus olhou pra mim Abri o horizonte pra mim ser assim Fui pro Cogné, tô na luta assim Nada cai do céu, só chuva neguinho Tanto que lutei, Deus olhou pra mim Abri o horizonte pra mim ser assim DJ GV, com o melhor de São Paulo, né? Chutando, 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 chutando Parde no feriadão, voo de nave zera descendo da ladeira Pato é que no pulso me deixou boizão E aquela cravechada fecho de gaveta Papai do céu na vida pôs a mão Fez a dificuldade parecer besteira E os 4 e 30 que era do busão Hoje ponho 200 na minha panameira E os bico pergunta como o neguinho se levantou Fui pro Cogné, tô na luta assim Nada cai do céu, só chuva neguinho Tanto que lutei, Deus olhou pra mim Abri o horizonte pra mim ser assim Fui pro Cogné, tô na luta assim Nada cai do céu, só chuva neguinho Tanto que lutei, Deus olhou pra mim Abri o horizonte pra mim ser assim DJ GM, o melhor de São Paulo Fui pro Cogné, diretamente Responde na luta Fui pro Cogné, pode no feriadão